Lição 63 Ovos Frios Ovos Molé Carmen Ingredientes Ovos Molé Molho Bechamel, Pimentos Morrones, Folhas de Gelatina, Geleia e Pimentos Verdes Utensílios fuzil, facas pequena e média, varas, colher de sopa, tigela, a tábua para os cortes e finalmente o prato em que iremos apresentar os ovos Molé Carmen. Começamos por demolhar as folhas de gelatina em água fria, introduzindo-as uma a uma, assim. Deixamos ficar na água durante 10 minutos, aproximadamente, tempo suficiente para amolecer as folhas. Aquecemos agora o Molho Bechamel no tacho ao lume e adicionamos a gelatina Incorporando bem tudo com as varas, assim. Obtemos, desta forma, um Molho Bechamel gelatinado. Aqui temos Cortamos agora os pimentos morrones em losangos Desta forma E montaña Ben e montaña é uma missão peña ener Aqui temos os pequenos losangos. Fazemos a mesma operação com os pimentos verdes. Cortamos primeiro em tiras. E depois obtemos assim os losangos. Aqui os temos. O resto dos pimentos verdes cortámos-los em juliana. Assim. O resto dos pimentos verdes cortámos. Aqui temos. Vamos agora cobrir os ovos com o molho bechamel gelatinado, pois este já arrefeceu. Começamos. E pronto. Aqui temos os ovos cobertos com o molho bechamel gelatinado. Cobrimos cada ovo uma segunda vez. E aqui temos. Agora a geleia é picada, mexendo o menos possível com as mãos, como veem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decoramos os ovos. com losangos de pimentos verdes e encarnados passados por gelatina para os colar. Prosseguimos a decoração colando os losangos com a gelatina. Assim. Agora empratamos os ovos sobre uma camada de geleia picada e finalmente dispomos a juliana de pimentos verdes no meio desta forma. É tudo. Temos assim prontos a servir os ovos mole carmen. Moçam so . Amém.